Fala, gurizada da manonha! Tudo beleza? O Bonilopes está na área! E esse é o nosso episódio de número 0 de estreia do novo programa. E o Invasor, por enquanto, sai de cena para a chegada dos... Invasores! Contamos agora com a ajuda de Maurício Guarcho, mestre dos brinquedos, grande colecionador de toys do Brasil. Também temos Cleber Barbosa Paz, tradutor de Tokusatsu aqui no Brasil. Pago Panta, também tem um grande conhecimento de Tokusatsu, e colecionador de toys também, grande Panta. Robo Neumann, cosmaker conhecido com seus trabalhos aqui no Brasil. E a nossa última contratação, em cima da hora, Rodrigo Paulo, o nosso patudonte. Muito conhecido para escrever várias matérias de Tokusatsu aqui no Brasil. E agora temos a honra de contar com ele no nosso time também. E vamos continuar com o que vocês já estão acostumados com o Invasor. Que são as entrevistas com a galera de Tokusatsu e a cobertura em eventos. Então, gurizada, vamos esquentar algumas coisas? Eu convidei o nosso novo invasor, Cleber Barbosa Paz, para a gente bater um papo, né? Sobre o novo Super Sentai que está saindo lá no Japão, né? Agora em 2016, que comemora os 40 anos da franquia. Solta aí, Biel! Então tá aí, pessoal, como prometido, está aqui o homem, Cleber Barbosa Paz. Cleber, novo Super Sentai chegando agora em 2016. Comemorando os 40 anos da franquia do Super Sentai lá no Japão, né? Bom, o título já divulgado há algum tempo, né? Doobus Sentai Zewogia, que traduzido ficaria como Espadrão Animal Zewogia. Estrela Católica de Fevereiro. Estrela Japonesa, né? Sim, só depois de alguns dias é que nós veremos alguma coisa traduzida por ali. Tem uma grande expectativa por parte de alguns Tokusatsu fans, pelas fotos divulgadas sobre o Jutsuval, um pouco sobre a história também. É porque, falando em expectativa, né, galera? Nenhum índio gerou toda aquela expectativa de algo novo, e acabou não confirmando, né? Infelizmente, um tema interessante em índios, mas que não se desenvolveu porque. Apesar da volta de Takumi Tetsui, como Jiraiya, né? Manegrando nós, os fãs, né? Mais do Tibis também, né? Sim, tivemos. Mas acabou não conversando igual. Tivemos de Red, no Hurricane Head, tivemos Ninja Head Sasuke, do Kakuranger, tivemos Shurikanger, e até mesmo o Magi Yellow, mas nem assim vai ter um show. Não que essas participações fossem pra alavancar a audiência, né, Manegas? Nem a inserção desses personagens, né, Manegas? É, tentaram trabalhar um pouco na nostalgia também na galera, né? Sim. E a temática ninja, né? Sim. Com a supercentagem metalilha os dois anos no Ninja, assim. É, ressaltando que o episódio, com Jiraiya, foi interessante, foi bom, muito bom. A nostalgia, mas não salva a série como um todo. É, andaram divulgando aí, né, na internet, algumas fotos do elenco da série, né? Alguma coisa te chamou mais a atenção? Bom, nós temos uma característica interessante, quatro dos cinco personagens que compõem esse Sentai, que eles têm uma forma animal. E um apenas é humano, né? Apenas um é humano. Até onde se sabe, né? Sim, até a hora que divulgaram pra nós é isso, hein? Sim, vai que, em decorrer da história, ele é algum descemente distante, um grave, né? E o que chamou a atenção também desse descemente civil, aquele que já foi mostrado pra nós aí, todos sem o rabo ali, né? Sim, ele mantém a cauda na forma humana, uma coisa meio saia-jin. Ainda não se sabe como isso vai interferir na relação deles com outros humanos, né? Até o figurino deles, né? Já se chama a atenção, é que estranho. Sim, é um figurino bem tribal, uma coisa de tribo. É, já nós de ser diferente, assim. Sim, sim, mas bem interessante. E cada um desses personagens, ele é considerado o monarca de um elemento correspondente ao seu animal símbolo. Ah, interessante. É muito interessante. Por exemplo, o Zuo Eagle, que é o Yamato Kazakiri, que é o único humano, né? Ele é o monarca do firmamento, ele tem como simbolagem. O verde, que é o Zuo Elephant, que tem o nome de Tusk, é o monarca das florestas. O Leo, que é o Zuo Lion, é o monarca da savana. A Sailor, que é a Zuo Shark, é a monarca dos mares agitados. Ela tem como simbolo Tubarão. Aliás, o nome dela, por enquanto, tem uma romanização de Sailor, mas de repente pode ganhar uma outra romanização. Mas vamos seguindo com o Sailor. E a Amu, que é a Zuo Tiger, é a monarca dos campos nevados. Ela é uma tigresa branca. Pelas fotos e pelos comentários da galera, a gente já começa a desvendar um pouco da história, né? O que você já conseguiu entender, assim, o que pode rolar nesse novo substancial? Nós temos um esquadrão chamado DeathGallion. E eles atacaram um mundo chamado Ziu Land. Ziu Land. A referência que é o nome também. Da Ziu Land vieram quatro guerreiros, o Tusk, a Sailor, a Amu e o Leo. Então, o humano não veio junto, né? Já estava na Terra, não. Na Terra, a gente está especulando aí, né? É. Aliás, alguns disseram que é uma outra dimensão, outros disseram que é um outro planeta da Ziu Land. Por enquanto, não está bem esclarecido. O que é bom, né? Sim. O que é bom, a gente está só especulando, né, galera? Só... Sim. Então, esses quatro vieram para a Terra e pedem ajuda ao humano, ao Yamato, que seria o Red. Sim, eles vieram tomar o Red para fechar um grupo. Aí, eles se unem para lutar contra o DeathGallion, que agora visa atacar a Terra. Diferentemente daqueles mundareis e centais que só pedem, né? A conquista da Terra, né? Meu objetivo é a conquista! Não, eles querem para destruir a Terra, né? Eles querem atacar. Eles querem destruir. Até onde a gente sabe, né? Eles querem tocar o terror. Por que você sabe? Por que será que tem o Tóquio de todo mundo que quer conquistar Tóquio? Se quiser, né? Todo mundo quer mais de Tóquio, né? Tóquio, Estados Unidos... Todos os Estados Unidos. Eles já gostam muito desses lugares, né? Por que a gente não apresenta Brasília para eles, né? Seria uma boa, né? Seria bom. É um ataque, né? Uma folhinha. Então, vamos deixar a política de fora aí. Tem galera que gosta, tem galera que não gosta. É. Vamos voltar para o Tóquio Antário. Sim, sim. Mas aí os quatro vêm, então, no tramado, e eles formam os Ewoggers. E é daí que vai procedir o Tóquio. Agora vamos falar de uma parte que eu, particularmente, gosto muito, né? Que é As Forças do Mal, que sempre fomos premiados, né? Com grandes vilões do Tóquio Sátice, né? Sim, vilões. E muitos vilões, né? Bom, de todas as formas, né? Possíveis e imaginárias foram grandes vilões do Tóquio Sátice, né? E foram divulgados agora, acho que é semana, né? Faz umas fotos, né? De alguns vilões já da trama ali, né? O que que tu achou, assim? Eu, do visual, vou ser bastante. Que é o que a gente, por enquanto, é o que a gente vê, né? Só o visual, né? Tá seguindo o padrão de vilões, aquela fantasia grande, cobre corputeiro... Super Sentence pra cá, né? Sim. Não aparece mais muito vilão meio civil, assim, né? Aparece um pouco a... cada vez menos a cara, né? De artistas, né? É, mas não ficou muito ruim, né? Ficou bem interessante. O visual gostei. Sim, ficou bem interessante. É. Desgalhants. Desgalhants. Legal. E como a gente já falou antes, eles estão aqui pra tocar o terror. Eles querem destruir tudo. Porque eles jogam num jogo chamado Blood Game. Ou jogo sangrento, jogo de sangue. Na qual eles já destruíram noventa e nove planetas. E tem a Terra como seu centésimo álbum. Olha só. Então já é uma coisa que já vem acontecendo, né? Dentro desse meu pedido, não. A conquista, né? Sim. E aí nós temos o Zimis como líder e criador desse jogo. Depois nós temos o Azala, que ele adora torturar fisicamente as suas vítimas. E tem uma característica muito interessante. Que é que ele é dublado pelo Joji Nakata. Muito conhecido por nós como caçador espacial Kaura. O grande inimigo do Splash. E também como o professor Bias Enleidman. O professor de Leidman. Grande ator, né? Sim. Por curiosidade, né pessoal? Ele faz a dublagem, né? Sim. Faz a dublagem. Mas ele continua atuando lá no Japão. Sim. Continua atuando e dublando bastante lá, né? Sim. E já dublou vários monstros de outros sentais também. Esse aqui a gente tava ficando sabendo, né? É. Agora sim que é internet. Antigamente não tem ciência. É. Agora fica mais fácil de conhecer essas peculiaridades. Temos também o Kuval, que é um cabeçudinho. Que adora torturar psicologicamente. Pra ser vindo aqui. Um tortura fisicamente, um psicologicamente. São dois extremos. É um extremo, né? Eu acho. E nós temos, por fim, a Malia, que é a ajudante feminina. A secretária. Ah, você tá legal a gente ter a... Sim, a secretária ali. A secretária ali. Dos zines que é responsável por trouxer o mal dos monstros de gigantes. Ela utiliza uma ficha pra dar uma vida extra ao monstro devotado. Ele se torna gigante e tem mais uma chance de enfrentar o robô. O robô gigante, né? Sim. O pessoal se situar em casa, né? Ela é o Geoday de Saia. Sim. Praticamente. Ela tem o poder de fazer o monstro derrotado ficar grandão, né? Pra isso vir um robôzão. E pra você comprar pro seu filho um robôzão. Que ela que faz a venda de bebida, né? É Geoday de Saia e Geoday dos Arcades, né? Porque ela vai dar uma ficha fliperama pro carinha ali ressuscitar e ter mais uma chance. E não deixa de ser legal, né? Claramente, né? Inovar um pouco nisso aí, né? Sim. É mais uma característica. Pessoal que gostam e gostam de Geoday do que acham interessante. Já tivemos essa semana também divulgado alguns trechos, né? Da abertura e do encerramento da série, né? É uma coisa que eles costumiram meio que fazem, né? Eles liberam um sample pro pessoal que retija em... Só aquele trechinho ali. É. Ele já entrou no filme, no cinema, no cinema, no cinema. Bom, a abertura já foi definida o cantor. É o Hideaki Takatori. Que é conhecido por cantar a abertura de Hurricane. E o encerramento, por conta de Yohei Onishi, com tua abertura de Ninja. Você tá em atual. E o cantor atual também, né? Não sei se ele canta há muito tempo no Japão, né? Mas pelo menos é atual em Ninja, né? E parece também que vai ter alguma música seguindo aí na parte de dancinha, né? É. Tem pessoal que gosta. Tem pessoal que não gosta. Tem pessoal que não gosta. Tem pessoal que não gosta. E tal, mas... Tudo indica que vamos ter dancinhas de Walker. Por causa do nome também, né? Sim. O encerramento, let's you know dance. Pode ser que não, né? Mas pelo indico é pelo não, né? Sim. E vamos ter as famigeradas odiadas também, né? Também. E amadas. E cancinhas do Tokusatsu. Galera, já tivemos também a divulgação de alguns veículos, de algumas armas, de alguns robôs, né? Tem alguns mechas? Sim, mechas. Mechas. Inclusive, as primeiras imagens vazadas são imagens de brinquedo. O pessoal achou que era Lego, né? Sim. O que será que isso aqui serve? Vai ser alguma coisa que um fã que fez, né? Mas na verdade não. É foto oficial, né? E é bastante coisa. Então vocês vão conferir. Aí, galera. Dá uma sacada aí. Primeiramente temos o equipamento de transformação chamado de Zero Changer. Baseado como mágico, como pode perceber. Serve também para eles se comunicar e servir como celular. E para invocar os robôzinhos do Snackers. Depois temos a Zero Buster. Que funciona como espada e pistola. Ela pode ser modificada a gosto dos personagens. E temos liberada a arma do Zero Eagle. A Eagle Riser. Que funciona como espada e chitquot. Da parte dos mechas, foram divulgadas mais do Zero King. Que é o principal robô. Que é composto pelo Tube Eagle. Mais o Cube Shark. Mais o Tube Lion. E as partes elas são intercambiáveis com as dos outros membros desses padrões. Como por exemplo o Tube Elephant e o Tube Tiger. Sendo que o Tube Elephant, o Tube Tiger e o Tube Gorilla. Formam o Zero Wild. Que é o segundo robô. Nós temos também o Tube Kirin. Que é um robô em forma de girafa. Que vira uma bazuca. Uma arma auxiliar para esse robô. Que é o segundo robô. E também tem uma informação de Zero King e Zero Wild. Vão formar um Super Mac. Mas essa imagem nos Unidos. Ainda não foi divulgada. Não tiramos nada de divulgação dos animais. Não. Ainda não foi divulgada. Mas o certo é que vai ter né. Então ai galera. Já vamos prestando atenção já. Porque vai sair tudo em Toys depois né. Sim. E vamos preparando um bolsinho já. Para os colecionadores ai né. É. Que o dólar ai não está perdendo ninguém. Vamos tocar de ficha. Dos novos Toys. Que vão vir né galera. Sim. Com certeza vamos ver. Saiu recentemente. O terceiro comercial né. Que são os videozinhos curtos. Que saem para a gente já começar a olhar né. Para a gente começar a ver o que vai ser a cena. E além desses comerciadinhos. A Toys utilizou uma maneira bem curiosa de divulgar o ZeeWogger pelo Japão. Eles começaram a utilizar caminhões de som. Decorados com o ZeeWogger. O emblema. Os heróis do lado. Na lateral. Coisa até meio que brasileira né. Caminhões de som. Caminhões de som. Legal né. É. E andando por toda a Tóquio. Tocando o tema. Parte do tema né. E falando que o ZeeWogger vai estrear. E etc. E etc. Fazer uma maneira bem interessante de divulgar. E o ZeeWogger também. Está comemorando. Está comemorando. Comemorando 40. 40 aniversários né. E o Super Sentai. Será que é por causa disso que os japoneses estão querendo apostar muito nele. Também. Também é uma motivação. Tem alguma coisa a ver com o não-sucesso com o Língua por exemplo. A gente pode ser que sim né. Também. Não esperem uma coisa exatamente como o Gokai e o ZeeWogger. Ele já. A princípio já tem uma história própria. Os vilões que nós falamos e tudo mais. Mas. Nunca se sabe se de repente apareceu um veterano em um episódio. Ah. Pode ser que uma participação especial né. Sim. Mas eu acho que é praticamente certo que veremos um grande encontro em um filme. Ah. Como sempre tem né. Bom galera. Como a gente já falou bastante né. Vamos mostrar para vocês aí esse terceiro vídeo né. Que ele saiu na Nave Japão. Deem uma olhada aí. Eu acho que né. Já temos alguma previsão? Vejam. Nós já temos um fã de sub que abra só o projeto ZeeWogger. E é o Choco Vira Clã. O famoso THC. O Fernando Leu, os seus amigos né, o Fernando Leu, os nossos parceiros, e eu tive o prazer de ser escalado para ser um dos tradutores dessa série, e vai ser uma grande aventura traduzir o Sentai atual e o Médio. Pra galera ver né, nem saiu lá no Japão né, e nós fãs aqui brasileiros que não cobramos nada por esse trabalho, já estão pensando em traduzir né, esse Kusatsu que provavelmente vai ser simultâneo né, sai do Japão uma semana e pouco, e o pessoal já começa a trabalhar em cima né, tu vai pegar essa tradução desse vídeo já traduzido em japonês ou alguém vai traduzir pro inglês e tu vai começar a trabalhar em cima dele? Primeiro é a tradução de inglês, que infelizmente eu não tenho esse dom de falar japonês, tá do direto de uma fonte de inglês, e da tradução em inglês, precisamos de uma RAW, que é o vídeo sem legenda, sem nada, vídeo limpo, de qualidade de passagem, que a gente não pode oferecer um clube de minha boca né, e é uma marca registrada do pessoal do primeiro grupo, respeito e continuidade. Primeiro pela inovação, de que surgiu primeiro um grupo pra ser uma coisa diferente daquele grupo, que só falta foto, 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 e só falta de Tokusatsu que passou aqui. Eles abriam por conteúdo, por interação com os membros, que são os membros que não tem grupo né, tem traduzido pra ninguém assistir na janta né. Sim, e eles também se desenvolveram se aventurar, digamos assim, na legendagem do século. E tem se saído bem, por sinal. Curizada, já aproveitando que a gente tá falando de amigos né, de parcerias né, um abraço pro meu amigo, teu amigo também né, velho? Toninho. Ah, o Toninho dá bom pra ali. Toninho é gente boa pra caramba, e a gente tá fechando uma parceria com ele também. Bem interessante o Toninho, que pra quem não lembra é curiosidade do Toninho. Aquele dia é bem famoso ali, lá dentro dos Tokusatsu, pra descobrir aquelas pérolas né, que a gente, pouca gente repara né, dos membros do Tokusatsu. Temos também o pessoal que tá voltando agora, e com muita força. Pessoal, esse pessoal é Top Friends. Pessoal, tem um marcado aí ó, que é das antigas. Esses aí, cara, esses marcaram a história. É. É um grupo no mundo da Kutsu né, o Guy Fard, também tá numa jogada com nós aí, futuramente a gente vai falar um pouquinho. Vai rolar uma entrevista também com o Cabeça né, da Toku Friends, que é o Guy Fard do Sininho. Tão voltando e tô voltando com força né. Com certeza o pessoal que eu curto é que o Guy Fard é muito conhecido. Por mais que ele esteja para criar, tá um pouquinho afastado. Ele já afastou um pouquinho, mas né, a gente não se afastou dele. Os fãs do Tokusatsu lembram o nome dele, porque esse é um trabalho incrível né. Na época de Orkut, até antes de Orkut né. Ele é a Lady Diana, né. O pessoal da Antia, realmente, trabalharam muito. Eu peguei do Orkut pra frente. O Cleber, tem o nosso amigo também que tem como dar praça. Tem, tem nossas parcerias da Tokushev, Alexandre, Galantos, 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 Galantos. Sempre abastecendo os HDs do pessoal com o Tokusatsu, sua granel. Tem gente e tem que comprar HD não por causa da vez que não entrar lá né. Tem muita coisa, tem muita coisa pra baixar. Tem muita coisa pra baixar. Tem muita coisa pra baixar. Pessoal do Ranteige também que... Tem o nosso amigo Rodrigo que escreve as matérias lá. Ah, ia ser surpresa. Vamos dizer, o Rodrigo Paula acabou... Ele tava escrevendo numa revista né. Que nem famosa. De LME que circula no Brasil aí né. E acabaram meio que né. Então rolo com ele lá. Injustamente. E pra nossa surpresa, ele vai começar a fazer parte dos animadores também. Sim, vai ser nosso colaborador. Vai ser nosso colaborador. Deixa aproveitar também o pessoal do Nerdice 53. Emerson Lênis. O Caveira. E o Leandro. O grande Leandro. Parceria ó. Tamo junto também, Galera. Cleber. Desce o nome? Sim, o pessoal da Dessa. Meus amigos da Dessa. Salve aí pra vocês. A gente fica lá também. E também o Tecacore. Foi quem primeiro me deu a oportunidade de legendar pra uma gama maior de fãs. Brevemente estaremos também com salas temáticas e eventos. Já estamos preparando alguma coisinha assim. Então a gente realmente veio pra ficar né velho. Viemos pra ficar. E você pode acreditar que a gente vai começar um trabalho sério pra você aí. Porque a resistência tem que permanecer. É a iniciativa aos invasores. Temos que tá aí. Então galera segue mais um pouquinho de vídeo aí. O Cleber vai ficando por aqui. E eu vou também. Continuando com vocês tá. É isso aí. Então é isso aí gurizada medonha. Espero que vocês tenham gostado né. Esse episódio número zero. Já gravamos o episódio número um. Com ele. Cilin Lee. O Caifers. O chefe. The boss da Tokufriend. Foi um papo muito legal do Cilin. Falamos sobre os empresários Toshiki e Nelsonsato. Falamos também sobre essa briga né. Que infelizmente está acontecendo aí né. Com os Cosmakers brasileiros. Tá uma confusão danada aí né. Falamos claro. Muita, muita, muita coisa sobre Tokusatsu. O Cilin tem muita história que você vai ficar sabendo que vale muita pena. Até o episódio um moçada.